Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E o vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí, a comprinha do mês de março. Pois é, mulher! Olha, amigas, eu não fui esse mês, tá? Quem foi, foi o marido. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá? O que foi que ele trouxe nessas comprinhas aqui do mês de março. Lembrando que aquilo que não tiver aqui, amigas, é porque a gente ainda tem. E no final, eu vou estar falando o valor total de tudo, tá? Bora lá, então? Então, vou começar mostrando para vocês algumas coisas que estão aqui em cima da mesa. Tem umas ali que depois eu mostro também. Bora começar com essas aqui primeiro. Então, olha, aqui ele trouxe um pacote de arroz de 5 kg dessa marca Solito, tipo 1. Trouxe um só, porque a gente tem um fechado. Trouxe dois pacotes de 5 kg, né, de açúcar dessa marca aqui Guarani. Ó, dois pacotes, tá? Aqui em cima tem três latas de sardinha Gomes da Costa. Tem duas caixinhas dessa aqui, ó, de Melita, dessa marca. Duas. Aqui também ele trouxe, ó, três caixinhas, quatro caixinhas, né, de leite condensado. Essa marca aí, tá lá aqui, ó, quatro. Trouxe uma caixa de leite dessa marca Jussara aqui. Essa caixa aqui fechada. Aí aqui, amigas, trouxe dois pacotes de macarrão dessa marca aqui, ó, Dona Benpa, parafuso. Trouxe duas maioneses de 1 kg. A gente gosta bastante dessa marca aqui, ó, da Helmas. De 1 kg. Duas, tá? Trouxe um vidrinho de óleo dessa marca Concórdia. A gente tem ainda, tá? Fechado ainda lá no armário. Esse é o Miguel, tá, gente? Lá com as meninas. Ó, ele trouxe quatro latinhas de milho verde. Dessa marca aqui, ó. Dessa marca aqui. Essa fruta, né? Trouxe quatro, tá? Aqui tem mais duas, aqui duas. Aqui ele trouxe, olha, quatro pacotinhos de bolacha recheada dessa marca aqui, Adria. Trouxe três caixinhas de bis. Três, na verdade, eram quatro, mas a Letícia, minha filha, já catou dela, né? Já tá lá comendo já. Tem três, ó. Aí, vindo pra cá, ó, ele trouxe esse pacote de feijão. Essa marca Pedrete aqui, que eu gosto bastante, tá? Dessa marca aqui de feijão. É um feijão que ele é bastante branquinho, ó. Você encontra um ou outro grãozinho, né? É meio estragado, mas é bem difícil, tá, amigas e amigas? Então, olha só. Tá vendo? Eu gosto bastante, tá? Dessa marca aqui de feijão. Trouxe essa banha aqui, amigas, olha, porque eu cozinho, né, com banha. Então, ele trouxe dessa marca aqui, Fremesa, tá? Trouxe também, olha, esses dois pacotes de pote de café da Fazenda, porque ele disse que esse mês ele não achou, né, o Caboclo lá, que é a nossa marca de café, que a gente gosta bastante. Aí, ele trouxe essa daqui. Trouxe um, dois pacotes, né, que a gente tem mais dois, tá? No armário. Aí, vindo pra cá, olha, ele trouxe esse pote de requeijão, essa marca Vigor, queijão cremoso. Duas, dois potinhos de margarina, quali, trouxe este, e este aqui, tá? Aí, aqui, amigas, olha, ele trouxe dois, dois da Noni, dessa marca Batavo. Morango, trouxe esse daqui, trouxe esse daqui. Opa, cadê a marca? Batavo também, ó, dois, tá? Trouxe esse Yakuti, né, tamanho família, leite fermentado, dessa marca aqui, Frutap, né? Acho que é isso, Frutap que fala. Trouxe esse da Noninho aqui, ó, Chambinho, pro Miguelzinho. Trouxe esse daqui, ó, da sobremesa da NET. Olha, tá vendo? Vem aqui, ó, vem uma parte branca, aqui embaixo, em cima é preto. Vem o chocolate branco, né, e chocolate preto. Aqui ele trouxe três latinhas de energético, essa marca, Monster. E essa daqui também é Monster. E essa aqui que é o Red Bull, Red Bull de casa. Trouxe aqui, amigas, olha, três pacotes dessa marca, né, de bolacha, biscoito, né, Zabete, de leite, uma, duas e três. Bando aqui, aí ele comprou essa bandeja aqui de ovos, ó, que contém 30 ovos, papel higiênico, ele comprou dois pacotes, este e este daqui, que vem, quantos? De 15, ó. Leve 16 e pague 15. Essa marca, comprou também aqui, ó, três pacotes de molho, né, de tomate, dessa marca Quero, ó. Comprou esse aqui, ó, elefante, né, esse elefantinho aqui pra fazer macarrão, eu gosto bastante, só que esse aqui é de plástico, tá vendo, ó. Aqui temos uma maizena, né, amido de milho. Toddy, comigo ninguém Toddy. Comprou essa lata de leite aqui, ó, ninho pro Miguel, que é o que ele toma, né? Dois pacotes de papel toalha, ou toalha de papel aí, como vocês chamam, né, dois, ó. Sucos aqui, da Frisco, né, ó, aqui, aqui, aqui. Olha, amigas, agora eu vou mostrar pra vocês, é, os produtos de higiene pessoal, com alguns produtinhos de limpeza, tá? Então, eu vou começar pelos produtos de limpeza, ele trouxe, essa bochinha aqui, tá vendo, ó, de lavar louça na esponja, essa marca Bombril, eu tô gostando bastante, aqui ele trouxe, ó, pinho, né, o al desinfetante, que é maravilhoso esse daqui, o downy, ele trouxe do grandão esse mês, muito gostoso esse downy, aqui, ó, não era pra estar do lado de lá, mas eu vou mostrar já que tá aqui mesmo, Rexona, tá? O brilhante aqui, ó, eu amo, amigas, esse sabão aqui, brilhante, ele é muito bom, muito bom mesmo, aqui, ó, vinagre de álcool pra limpeza, ele trouxe este álcool aqui, ó, pra limpeza, quatro detergentes, né, dessa marca Minuano, trouxe quatro, aqui, ó, saco de lixo, 100 litros, aqui, ó, absorvente, né, que tem seis pacotes, a gente costuma trazer aquele pacote grandão, mas eu não sei se ele não trouxe o pacote grandão, é porque ele não achou, então, acho que ele achou melhor ter trazido assim, pequenininho seis, né? Aqui, ó, creme dental, dessa marca aqui, Sorriso, né? Três, aqui a gente tem, ó, sabonete, né, glicerinado, pro Miguel, aqui, três sabonete, dessa marca Palmolive, pra nós, um calco, pro Miguel, aqui tem, ó, cotonete, esse antitranspirante, dessa marca aqui, Monange, esse desodorante aqui, pro marido, esse pacote de fralda aqui, ó, da Baby Sec, tá? Premium, ele pagou 26 reais, miga, nesse pacote de fralda aqui, olha, vem 30 fraldas, né, e eu já tô usando tamanho G, e esse kit aqui, tá vendo, ó, de lencinho, né, dessa marca Piquetucho, que é toalhinhas, né, que eu gosto bastante de usar no Miguel. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês, tá? É, um pouquinho da mistura que ele trouxe, lá no atacadão. Mistura, ele trouxe esses dois pacotinhos aqui, ó, de coxinha da asa, de um quilo, tá vendo? E trouxe esses dois pacotes aqui de coxa, sobre coxa, tá vendo, ó, 8,66, e esse aqui, 7,73. Então, lembrando que isso aqui não dá pra um mês, tá, amigas? Então, acabando esse daqui, né, a gente vai e compra mais mistura, né? Então, é isso aí, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês o valor total de quanto deu as nossas compras. Então, as nossas compras, amigas, né, desse mês, lá no atacadão, deu 624,41 reais. Bom, lembrando vocês, tá, que ele não trouxe fruta, nem verdura, porque hoje, lá no atacadão, não é dia de hortifruit, e as verduras lá, a gente não gosta de comprar muito, porque a gente não acha muito bonita as verduras lá, sabe? No atacadão. Então, a gente vai ver, né, aqui no mercado perto de casa, qual é o dia, tá, de hortifruit, pra gente poder estar indo lá comprar. Bom, e é isso, tá, amigas? Que Deus, ele possa, né, abençoar a tua dispensa, assim como Deus tem abençoado a nossa dispensa também, tá? Que Jesus Cristo abençoe, pra que jamais ele venha deixar faltar, que ele venha multiplicar no teu celeiro, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, se gostou, deixa muito like, que é muito importante, como eu já disse, pra divulgação do meu trabalho. Então, agora, fica aí com a mensagem, pra poder fortalecer, edificar a nossa fé. Tchau, e até o próximo vídeo. Você está sempre planejando fazer muitas coisas, e não consegue finalizar nada? Está sempre insatisfeito, por não conseguir atendir seus objetivos? Isso pode acontecer por diversos fatores externos, como problemas na família, contas a pagar, carro que sempre estraga, pessoas que nos tratam mal, e por aí vai. Porém, nos esquecemos de analisar, que o problema pode estar dentro de nós. Você já pensou nisso? Muitas vezes, a nossa vida não prospera, porque temos algo mal resolvido dentro do coração. Com isso, a ansiedade, e a preocupação, roubam nossa alegria, e não conseguimos sair do lugar. E o que fazer nesta situação? Devemos nos voltar para aquele que nos criou, pois ainda que a nossa vida esteja sem sentido, e que os problemas sejam grandes, Deus cumprirá os seus planos. Veja o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar dentro de nós, e a partir daí, Ele começa a trabalhar em nosso coração. Este versículo diz que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la, ou seja, a principal obra que Deus quer realizar na sua vida está dentro de você, e não fora. Ou seja, Ele quer moldar o seu caráter, te ajudar a controlar suas emoções, e a produzir bons frutos. Quando isso acontece, as coisas vão mudando naturalmente na sua vida. Por isso, não desanime, e nem tenha medo do seu futuro. Entregue os seus caminhos ao Senhor, e deixe que Ele resolva as suas pendências. Ele promete cuidar daquilo que não está ao seu alcance. Amém? E nunca se esqueça que Jesus te ama, e eu também. Até o próximo vlog, se assim Deus permitir, eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.